Uma novidade tem facilitado a vida dos passageiros que dependem do táxi. Foi lançado recentemente um aplicativo para celular gratuito que já está disponível para download. Ele funciona da seguinte forma. Os passageiros podem pedir o táxi pelo aplicativo. E o motorista que estiver mais próximo se desloca até o cliente. Essa novidade já é nacional e já está disponível também para os passageiros aqui de Jatai. Então, esse aplicativo é o que chegou atualmente no mercado. Em várias capitais, principalmente pela Uber que foi lançado. E automaticamente o táxi atende através do telefone e o rádio amador. E sendo assim, vendo que a coisa altamente influencia o mercado, nós vamos lançar praticamente nacional. Nós estamos juntos, parceria com todo o país, o Táxi Nacional BR. O que é o aplicativo dos taxistas que vai automaticamente já pegar o táxi que já tem toda a segurança, todo o conforto, toda a prática de um serviço há de vários anos, já disponibilizar, atender através do aplicativo. Para que possa, de certa forma, ajudar o cliente, que é a nossa principal meta. Satisfação, inclusive em preços, vamos rever a plataforma de preços. E o que é mais importante, que nós nunca abrimos mão, é da segurança. Que você transportar a vida hoje não é fácil. Tem que ser através de cursos, tem que ser através de várias fiscalizações, que possa dar total conforto à população. Então é por isso que nós, aqui em Jataí, se o cliente quiser baixar o app e chamar, já está funcionando. Porém, nós estamos finalizando a parte principal, que é a parte administrativa. Então, se o cliente quiser, através desse app, já chamar o táxi, com certeza vai ter o táxi. Mas o que nós queremos mais é rapidez, né? Que todo mundo hoje disponibiliza de pouco tempo. E então a gente já tem esse pensamento. E o que é que acontece? Nós não podemos ficar para trás. A gente tem que evoluir, a gente tem que mostrar o que realmente a população merece, que é um preço que possa ser mais acessível e também a rapidez, né? E volta a frisar a segurança que nós não abrimos mão em hipótese alguma, né? E todos os taxistas aqui de Jataí já aderiram a esse aplicativo? Sim, no início tudo é assim meio que um choque, mas através de muita explicação. E outra coisa, a coisa funciona mesmo operacionalmente, é quando você começa a trabalhar. Que a pessoa, na prática, ela desenvolve com mais rapidez. Se você, teoricamente, ensinando, provavelmente a pessoa vai ter mais uma dificuldade. Mas já tem muita gente que já sabe fazer o atendimento, já sabe atender o telefone. E com certeza nós vamos chegar no finalmente. Agora fica a pergunta, né? Com esse novo aplicativo, com essa nova tecnologia, vai aumentar o preço da corrida ou vai manter? Não, pelo contrário. Igual eu acabei de afirmar aqui para todos, ouvintes aqui da TV Jataí, o objetivo nosso é abaixar o preço, né? Porque haja visto que hoje a coisa não está legal para todo mundo. O que nós estamos tentando fazer através da calibragem, abaixar um valor um bocado. Para que possa surgir a oportunidade da população confiar realmente no nosso serviço. Que é um serviço já de várias décadas. E eu digo para você que vai baixar, não vai ser praticamente considerado o valor. E digo também que a possibilidade do táxi hoje de Jataí, vendo através dos nossos veículos, é que nós também investimos no mercado. Nós não estamos praticamente com um carro praticamente novo, certo? E evoluindo. E para finalizar, a gente vai fechar com esse aplicativo e deixar a população mais tranquila. Mas para quem quer pedir um táxi de forma convencional, os telefones ainda estão disponíveis. É a rapidez, que a gente primamos por isso, é a rapidez do atendimento ao cliente, que nós priorizamos o cliente. Então seria exatamente isso. E redução um pouco no valor, entendeu? E quem queira ligar ainda aqui na associação para pedir um táxi pode? Tranquilamente, igual a associação faz vários convênios. Inclusive nós fizemos recentemente no carnaval, nós reduzimos o preço único. Quer dizer, a associação continua atendendo o telefone que é o 3636, 5051, 99910, 5051. Nós continuamos a atender através do rádio amador também. Esses telefones, paralelamente com o aplicativo, vai funcionar. E nós vamos fazer agora, no final de semana, também uma parceria com o Hotel Termas, vai ter lá uma formatura. E nós, novamente, fomos procurados pela pessoa que está organizando lá e de forma que nós, de novo, fizemos outra parceria. Então, quer dizer, o táxi em Jataí sempre está à disposição da população. Mesmo através do aplicativo e mesmo através da central de rádio que nós já atendemos há mais tempo.